Imaginem se o futebol brasileiro fosse disputado como boxe? Confusão total no Maracanã! Não, 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 não era isso, não. Vamos reformular essa frase. Imaginem se as disputas dos títulos de futebol, agora sim, fosse realizada como acontece no pugilismo, em que o campeão passa o cinturão para o desafiante. Essa ideia foi levada adiante por André Andrade Silva e Michael Serra, criadores do cinturão do futebol brasileiro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa ideia e ver se o Juventus já ganhou alguma vez cinturões na sua história. Olá, amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos do Manto Juventino, você entendeu a ideia, né? Então imagine que em vez de ter grupos, ter uma liga com pontos corridos, a gente tivesse um time com um cinturão de campeão e ele fosse passando esse cinturão para frente à medida em que outros times jogam contra ele e o vencem. Então quem vence o campeão leva o cinturão para frente. Então essa é a ideia que tiveram os criadores do cinturão do futebol brasileiro, que é uma ideia que já vem importada da Europa. Existe também o cinturão do futebol internacional, do futebol mundial. Existe também o cinturão das seleções. E são sites interessantes que fazem esse tipo de levantamento. Eu vou deixar aí o site do cinturão do futebol brasileiro para você acompanhar, inclusive lá, está atualizando agora o campeonato brasileiro com quem está o cinturão, para onde vai, enfim, é interessante acompanhar. Mas é claro que para essa brincadeira desse título informal do cinturão funcionasse, era necessário ir até o início da história do futebol brasileiro. Os criadores do cinturão brasileiro foram até 1902, precisamente no dia 3 de maio de 1902, quando o McKinsey College e Germânia fizeram a primeira partida oficial do futebol brasileiro, que foi uma partida pela primeira rodada do Campeonato Paulista daquele ano. Esse jogo foi então o primeiro jogo oficial no Brasil e, portanto, ele serviu de pontapé inicial para o cinturão. O McKinsey College venceu o Germânia por 2x1 e se tornou então o primeiro detentor do cinturão. De lá para cá já se passaram mais de 120 anos com o cinturão sempre passando de time para time, de mão em mão. E vamos ver então quais são os 10 maiores, né? Veja só o ranking dos 10 maiores vencedores do cinturão. Perceba que, tendo o cinturão se iniciado no Campeonato Paulista, não é surpresa que os quatro primeiros colocados, quatro primeiros ranqueados, sejam quatro grandes do futebol de São Paulo. E o Juventus, onde que ele se encontra nessa lista, hein? Olha só, ele está em 25º lugar. O Juventus é o 25º clube, em um universo de 227 clubes que já conquistaram ao menos alguma vez esse cinturão nessa história desse levantamento. O Juventus aparece pela primeira vez em um desafio contra o Corinthians no Paulista de 1930, que foi o primeiro campeonato paulista que o Juventus disputou na primeira divisão. Na ocasião, o Juventus era o desafiante e não derrotou o campeão. O campeão permaneceu com o cinturão, que era o Corinthians, né? Mas em 1931, o Juventus conquistou pela primeira vez o cinturão ao derrotar o clube atlético Santista, que estava com ele, porque tinha batido o Santos, imagine só, por W.O. Uma coisa impensável nos dias de hoje. E foi numa vitória por 3x2 no antigo campinho da Rua Javari que o Juventus conquistou o seu primeiro cinturão, portanto. Agora vamos ver quais foram as outras 13 conquistas que o Juventus teve, as outras 13 vezes em que o Juventus desafiou o dono do cinturão e o conquistou. O segundo cinturão veio em cima do Corinthians, uma vitória por 4x2 no campinho antigo da Rua Javari. No estadual de 1937, aconteceu isso. O terceiro cinturão foi no ano seguinte, em 1938, após um 2x1, novamente no campinho da Rua Javari, dessa vez sobre o Palestra Itália, atual Palmeiras, né? E o Juventus defendeu o título com sucesso sobre o Santos por 1x0 e o Espanha por 5x1, ambos também na velha Javari, e depois o cinturão foi passado pra frente, o Juventus perdeu para a portuguesa Santista e passou o cinturão pra frente. O Juventus voltou a conquistar o cinturão em 1943, ao bater a portuguesa no Pacaembu. Por 4x1 foi o placar desse jogo. No mesmo Pacaembu, um ano depois, o cinturão voltou pra Moca com a vitória juventina sobre o Ipiranga por 1 gol a 0. Teve Juvenal também na disputa de cinturão. Foi em 1949, e o Juventus foi desafiante e venceu o Nacional na Rua Comendador Sousa por 1 gol a 0, pegando o cinturão lá dos adversários da Barra Funda. Depois disso, o moleque travesso ainda manteve o cinturão a empatar com o Corinthians e com a portuguesa por 1x1 e 4x4 foram esses empates, hein? Em 1951, já no novo estádio da Rua Javari, esse estádio que existe até hoje, o Juventus tirou o cinturão do Rádio 1 de Mococa após vencer o Periquito da Mogiana por 4x3, hein? E aí o Juventus manteve o cinturão por mais quatro jogos. O cinturão voltou pra Moca de novo em 1963. Outra vez, na Rua Javari, deu o Juventus por 2x1 em cima do 15 de Piracicaba. Em 67, foi a vez do Guarani perder o cinturão pro Juventus e o jogo realizado, adivinha onde? Na Rua Javari. 3x0 em cima do Bugri. O décimo cinturão juventino foi conquistado em fim fora de casa, dessa vez, foi em Sorocaba na goleada sobre o São Bento por 4x1. Depois, o Juventus ainda segurou o título por mais duas partidas. E o Guarani voltou a ser vítima juventina em 1981, em outra vitória a Grenada por 3x0 na Rua Javari. Da mesma forma que em 67. A diferença é que, dessa vez, o Juventus manteve o cinturão por mais nove jogos até perdê-lo de novo para o próprio Guarani e o Juventus teve bem-sucedidas. Em 1989, o Juventus venceu o Mojimirim na Rua Javari pelo Brasileirão da Série B em sua primeira conquista de cinturão em jogo válido por torneio nacional. E ele manteve o título por mais cinco partidas perdendo o cinturão para o União São João de Araras. E, depois disso, retomou o cinturão do mesmo União São João de Araras, ainda tudo isso dentro do mesmo campeonato brasileiro da Série B de 1989. Ufa, então, numa questão de dois meses em 89, o cinturão foi e voltou para Araras, foi e voltou para a Rua Javari. O tempo passou, o cinturão rodou o Brasil e foi voltar para a Moca somente em 2020 quando o Juventus venceu o Aldax por 2 a 0 na Série A2. O cinturão tinha rodado pelo Brasileiro da Série B, veio parar nas mãos do São Bento e aí começou a ser disputado dentro da Série A2. Foi assim que ele chegou aqui. Passou pelo São Bernardo, pelo Aldax e, enfim, pelos Juventus. E, naquela ocasião, o Juventus depois passou o cinturão para o 15 de Presicaba que perdeu o cinturão para o Juventude na Copa do Brasil e aí o cinturão começou a rodar dentro do Campeonato Gaúcho e chegou até a ser disputado na Copa Paulista de novo em 2020, mas o Juventus já não estava mais participando da competição e aí o cinturão continuou circulando e circulando e a última vez que o Juventus teve a chance de conquistar o cinturão foi em 2021 quando enfrentou o então detentor que era o Água Santa mas o empate por 2 a 2 fez com que o cinturão permanecesse em diadema. Bom, essa é a curiosa história do Juventus nas vezes em que o Juventus conquistou esse fictício título do cinturão do futebol brasileiro. Se você gosta de acompanhar essas curiosidades e informações diferentes sobre o Juventus da Moca se inscreva e continue acompanhando os nossos vídeos. Se você quiser saber mais sobre o cinturão já deixei o site no começo mas deixo aqui de novo para você e eu espero você sempre que vem com mais curiosidades interessantes um abraço até a próxima valeu!